E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666, e estamos aqui de volta em Getschampage 2, e estamos aqui com dois inscritos, então apresente os convidados. Primeiro, primeiro, porque eu não sou seu inscrito. Caralho. Nossa. Fala, pessoal, aqui é o que eu não entrando, e eu sou o inscrito dele, sim, mas, né, fazer o que? Bora. Tô com a minha skin merda. Pelo menos ela é criada, pelo menos ela é criada. A do Walkie é bem legal, eu queria copiar a do Walkie, só que deu essa merda aqui. Só que a minha eu mesmo fiz, não é. Os caras criaram uma sala com seu nome, os caras só entram, tá ligado, né? Ah, entrou um montão de nego, eu vi. É, até eu entrei, fui. Pera, eu, por que eu, eu, por que, tipo... Você me tem no Skype, e você sabe que eu não crio, tipo, tela fake. Eu tenho duas técnicas de criar a sala, que, tipo, não dá pra... Só eu crio o que está lá, assim. Não vale, você tá tirando o meu ser. A remoção de força, eu queria que eu fizesse o que, mano, um cosseguinhozinho em você enquanto eu te batesse. Eu deixo só. É muito difícil. Se eu sou o bicho piruleta da capoeira, vem, vem. Bicho piruleta da capoeira. É o bicho piruleta da capoeira. Ó, o bicho... Ó, o bicho piruleta da capoeira. Gente, mano, tá muito escroto. Ó, o bicho piruleta da capoeira. Ó, o bicho piruleta da capoeira da capoeira. Pau, ele morreu. Ó, que ano? O Kranip copiou teu negócio lá da Paraspim. Ó, a trollagem lá? Aham. Morrendo, bicho piruleta. Ah, bom, né? Como eu tô gravando, né? Tipo, eu tenho que dar um salve aí pro pessoal que acompanhou. É, esses dias aí. Me dando bastante visualização enquanto não te saía vídeo novo. Porque meu PC tinha morrido. Olha isso. Ah, meu PC, ele... Ele esquentou tanto que... Que ele não morreu. E aí, tipo, eu fiquei quase duas semanas. Claro, você colocou a corrente em você mesmo, né, gênio? Eu sei. Vai, deixa eu falar. Tô escutando, caramba. Bom, meu PC morreu. Por isso que eu fiquei essas duas semanas sem postar vídeo. Eu peguei meu notebook ontem. E agora... Olê! Olê! Nossa! O desse especial. Especialzinho chato do caramba, hein? O Daddy tá me isolando porque eu gosto de... Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Seria uma pena se eu... Ah, cagão. Seria uma pena se eu... Fazer se você entrar na roda da capoeira. Seria uma pena se eu quero que você corra. Seria uma pena se eu corresse e me escondesse. Esperar se você se matar pra matar o último. Se você tivesse sua capacidade, né, minha amiguinha? Meu Deus, mano. O aqui não tá de hack. O aqui não tá de hack. Não tá de hack, não? A Guiara foi feita pelo GM. E ele disse que respeita jogadores que usam ela. Por quê? Será, né? Porque eu fico dando vida pra ele? Acho que é, né, mano? É. Eu vivo salvando o... O Skit quando eu tô com essa... Guiara. É por causa que todo mundo fica focando, coitadinho, velho. O Skit... Ó, o Skit e o Sword. Tipo, todo mundo foca eles. E tipo, os caras nem lutam tão bem. Tipo, os caras não lutam, tipo, como os lutadores veteranos. Eles lutam como se fossem novato. Apesar de eles terem bastante guerras. Guerras, eles não tem, tipo, uma habilidade formada já. Eles não tem um conhecimento grande sobre os controles do jogo pra jogar tão bem. É, mas eles fazem muito esforço. Mas, meu, o... Eu lutei contra os moderadores. Os moderadores apelam pra caramba, meu. Dá até... Dá até uma afliçãozinha. Eu já botei contra o mod. Eu não uso o F nessa conta, não adianta você tirar o F. Eu uso o bicho piruleta, que é o X. Bom saber. Valeu aí, Luciano. Que barulho é esse? Você sempre quer se perguntar que barulho de jogo é que vai que vai que é esse? É o controle. Vou se esquecer de uma coisa. Ainda tem o Polispel. Não, não tem o Polispel, não. Ah, tá. Desliga o REC. Desliga o REC. Não é REC, mano. É a habilidade da remoção de força. Eu vou te denunciar pro sword. Vou te denunciar do sword. Não quero saber. Ah, você vai denunciar o quê? Uma gear que tem o poder de remover o poder da pessoa. Sim, sim. Você não quer que remove mais o poder. Então ele vai virar só uma gear de tiro normal. Legal, né, cara? Eu quero muito esse gear. Muito top. Tinha na Megalook, mano. Pronto, matei meu amiguinho. Agora eu vou pegar outro. Cadê? Cadê? Cadê papai? Cadê mamãe? Ele já tava aqui em cima. Ah, você tava querendo beber a poçãozinha amarela? Não, não, não. Agora não vai beber mais. Só que o que a poção amarela faz, né? Sei, velocidade. É, errado. Ela aumenta a resistência. E ele acaba de perder meio milhão de reais. E volta pra casas de bolsos vazios. Nossa, só que eu não mereço o novo Silvio Santos. Não, não. Bom, pessoal. Esse vídeo também é pra fazer... Mandar um salve aí pra galera. Pô, pra Ilha do Macaco? Tipo, corre, galera. Pra Ilha do Macaco. Bom, o pessoal que tá gravando comigo hoje, né? O Kronix. E meu amiguinho aqui que disse que não é meu inscrito. Eu fiquei meio chateada contigo. Mas ok, né? Eu vou gravar um salve também pro Gil. O Gil, ele me mandou o código do Robocraft. E, meu, ele foi muito foda em fazer isso. Porque eu realmente não tava conseguindo pegar aquele código. Só o Gil. E também, tipo... Avisar que agora chegou a atualização das novas skills. Vai adicionar uma quarta skill. E aí, pessoal. Voltei. O jogo deu uma bugada hard. A tela ficou preta e o jogo fechou. E agora eu sou inscrito dele. Só de raiva. Ah, ok. E, bom, pessoal. O que eu queria mostrar que não deu. Porque o jogo fechou e me trollou. É que agora dá pra ter quatro skills na Guiar. Tem um sistema de level da Guiar. Que você vai upando lutando, é claro. E, bom, agora tem essas pedras que esconde ideia. Pedra de ideia flamejante. E o Capirota 4. Essas pedras aqui são usadas lá no BBZ. Não, não tinha. Lá no Deeper. E você pode usar isso pra colocar uma skill nova na sua Guiar. Uma skill escondida da Guiar. E com essa skill, você pode ter uma habilidade maior. Uma defesa maior. Uma resistência. Ou até mesmo ataques novos na sua Guiar. Que facilita bastante pra quem gosta de vários tipos de luta. Não, não. Não, não. Olha, você pode tentar pra lá, mano. Que saco. E, bom, a pedra que dá ideias flamejantes, aparentemente ela melhora a habilidade ou então dá level pra elas. Mas, é bem confuso. É, eu também tava reclamando aqui, ó. Com os GMs, mas... É... Dos cupons. Mas, ó. Eu coloquei aqui na remoção de força. Escuta a prova de bala. Isso daqui reduz meu dano quando eu tomo tiro. Ou seja, se eu lutar contra outra remoção de força e a pessoa for tentar me dar tirinho, eu vou tomar menos dano que ela. Ou seja, eu vou acabar ganhando. É... Só de... Só de sistema de tática. Mesmo se ele me der a mesma quantidade de dano que eu der nele, a mesma quantidade de hits que ele tentar dar em mim e eu dar nele, Eu vou acabar matando ele, porque meu escudo faz com que os elementos tiro me causem menos dano. Por exemplo, um tiro de soldado óptico, que normalmente tiraria meia barra de vida com ringue, ele deixaria um pouco mais de vida pra mim, em vez de tirar uma barra inteira de vida. Que isso daí torna bem útil essa guiar. Outra coisa é que eles arrumaram finalmente o sistema de drop dos bolinhos e em breve vai sair... Eu não sei se vai ser código ou se eles vão colocar no e-mail de todo mundo mais 30 bolinhos pra poder aqui falar com a... Com a Lilo. Por causa que a Lilo tem sido muito sacana comigo. Ela pegou todo o meu bolinho. Não sei como eu não engordo essa praga. Comeu mais de 40 bolinhos meus e não tá gorda. Eu consegui só um desse moeda Lukidron. E meu, é muito difícil dropar essa moeda Lukidron. É uma chance de 4% de conseguir ela. E precisa de 15 pra fazer um cupom Lukidron. E véio, eu fiz as contas, véio. É inegável que é Hardcore. Bom pessoal, voltei. Meu amiguinho aqui abriu um vídeo escandaloso do Cauê Mora. Mas ok, né? Ah, ele teve que tirar porque senão ele ia levar um copyright. É, basicamente. Copyright sim. Muito estranho, tipo, você tá falando e de repente alguém aparece gritando. Passa na loja dessa letra. É foda, né? É realmente muito foda quando isso acontece, na moral. Bom, aqui temos os itens aqui dessa bagaça. Que não tem nada de bom, nada de novo. Só... Tem isso. Só tinha o Gear, né, mano? Só que agora... Deveria ser que nem o último evento que teve 3... 3 Gears diferentes. E... Tipo... Teve a Gears da Lilo que não contaria, mas... Véio, é muito difícil pegar as coisas na Lilo. Sacanagem. É como se ela fosse uma Lukidron, só que... Só que humanoide, saca? Tá raiva disso. Mas bom. É... Eu queria falar sobre isso mesmo, dar um salve pra galera, o Gil e o pessoal que ficou aí apoiando o canal enquanto não dava pra mim gravar por motivos de força maior. E... E... Meu, eu quase virei um índio. Fiquei quase duas semanas sem PC. E... É foda mesmo. Minha barba cresceu pra caralho. Mas ok. É... Eu queria também mandar um salve pra nova... Nova moderadora. Então... A moderadora Yari. Então... Um salve aí pra você. Era pra você ter aparecido no vídeo, mas... Você não apareceu, então... É... Acho que ela só... Só entra de tarde mesmo. Mas é isso. Querem se despedir? Ah... Não sei. Falou. É isso. Que bosta, hein? Ok. Então é isso. O Okia falou, o Okia vazou e fui. Desculpem o vídeo meio... Bugado e cheio de corte. Mas é isso e fui. Não... Não... Não...